A China, entretanto, rejeitou hoje as acusações de Washington, a notava e outros aliados ocidentais de que Pequim é culpada por uma invasão cibernética no sistema de e-mail Microsoft Exchange e queixou-se de que entidades chinesas são vítimas, inclusive, de ataques cibernéticos nos Estados Unidos da América. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China exigiu que Washington retirasse as acusações anunciadas na passada. Segunda-feira, contra quatro cidadãos chineses acusados de trabalhar com o Ministério da Segurança do Estado para tentar roubar segredos comerciais, tecnologia e pesquisa de doenças dos Estados Unidos da América. O anúncio de que o governo de Biden e aliados culpam formalmente os hackers vinculados ao governo chinês pelos ataques aumentou a pressão sobre as reclamações de longa data contra Pequim, mas não incluiu quaisquer sanções. O Ministro das Relações Exteriores do Canadá, Mark Garnot, também o Ministro da Segurança Pública, Bill Blair, e o Ministro da Defesa, Arjit Sajjan, disseram que as autoridades estão confiantes de que o Ministério da Segurança do Estado da China foi responsável por comprometer os servidores. A China é líder em pesquisas de guerra cibernética, junto com os Estados Unidos e a Rússia, mas Pequim nega as acusações de que os hackers chineses roubam segredos comerciais e tecnologia. Especialistas em segurança dizem que o Ministério Militar e de Segurança também patrocina hackers fora do governo. A Microsoft Corporation culpou os espiões chineses pelos ataques ao Microsoft Exchange, que comprometeu dezenas de milhares de computadores em todo o mundo. O porta-voz chinês, entretanto, acusou a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos da América de realizar ataques de hackers a instalações de pesquisa aeroespacial da China, indústria de petróleo, empresas de internet e agências governamentais durante um período de 11 anos.